Ensina que cada um é do sangue da nossa inveja Pode encontrar uma baleia sem ter dado a nossa luga Uma orca, uma peluca e uma alvaria furar Um tubarão pra pegar em ilha desconhecida A água do mar da vida ensina a gente a dadar Num rio de madrugada eu travessei perdinado Depois me sinto cansado por diversas madrugadas Eu já dei tantas passadas, tô vendo a hora que eu sá E se Deus não me ajudar, vou me perder na subida Na água do mar da vida ensina a gente a nadar Não é a que a gente bebe que essa água espelha Que o tempo lhe acompanha da alta classe pra plebe É todo o que se recebe, quem bate pode levar E quem não sabe perdoar, perdão é coisa perdida A água do mar da vida ensina a gente a nadar Na luta, tu vai e vem, eu vivo diariamente De Deus ganhei um presente, eu não me fazendo bem Sem maltratar a ninguém e me expus a ajudar Aqui ou noutro lugar, na praça ou na avenida A água do mar da vida ensina a gente a nadar Esse é o pessoal atrás, levado pra profundeu Porque quem causou tristeza, depois da tristeza cai Quem matou o seu pai, quem fez sua mãe chorar Seu filho vai descontar o que fez com a mãe querida A água do mar da vida ensina a gente a nadar Desde o tempo do passado, sempre agi dessa maneira Distante de quebradeira, porque de lado pra lado Só amei pra ser amado, só bati pra apanhar Só concorri pra julgar e quem quiser ver seducida A água do mar da vida ensina a gente a nadar Desde o není capaiaco, com tristeza ou alegria Vai aprender todo dia, que depois cai no buraco Que o osso vai ficar fraco, que o cabelo vai pintar Que o seu rosto vai ficar com a bochecha incluída A água do mar da vida ensina a gente a nadar Dá outra vez de aplausos, meu senhor Edvaldo, Juju e Erasmus Rua, mais um monte